Clima dos fluxos, solta a putaria porra Que aê DJ Lua PJ Tem gracinha porra Tem gracinha porra P.S.F. Olha que é da hora Pega a raça e vira Depois ele joga fora Tem gracinha porra 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 Centum, 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 see Hoje ele gosta, ни vai Tem gracinha porra Tem gracinha porra Ela aprendeu com a tchereca, maloca se apaixonou No pelo eu vim, no pelo eu vou Hoje é baile da ruinha, teu pai vai virar vô É baile das casinha, teu pai vai virar vô No pelo eu vim, no pelo eu vou No pelo eu vim, no pelo eu vou Hoje é baile da ruinha, teu pai vai virar vô É baile das casinha, teu pai vai virar vô Tem mesa onde vai, tem mesa onde vai É dança do lado assim, é dança do lado assim Tem mesa onde vai, tem mesa onde vai É dança do lado assim, é dança do lado assim Lima do chão